Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A mulher dele deve estar gravando. Tô não, pô. Tô aqui. Tô gravando. A minha face cam. A minha feia cam. Nossa, achei que não ia chegar não, mané. Caralho, esse break é muito pica pra dar susto. Vai se fuder aí, velho. Vamo lá, velho. Vamo conseguir dessa vez. Olha a mega rampa, a monstra. Não, não. Tem que ir. Tem que ir. Vai chegar, mano. Eita! Ai! Puta careca sortudo, mané. Cara, eu dei uma pirulitada ali, viado. Dentro do túnel. Dentro do tubo. Pensei que você ia falar a pirocada do túnel. É, também. Eu dei uma despirocada dentro do túnel ali. Que meu Deus, cara. Caralho, mas o torrado, ele ri de tudo, né? Que ninguém acha graça só. Ai, viado. É o mentolado, velho. O mentolado é bom. Não, cara. Não, cara. Parece clonovil. Parece mesmo. Clonovil. Eu adoro. Ai, adoro. Meu nome é Janete. Meu nome é Janete. Eu ando na movilete, dou o cu e faço bocate. Eita! E ando de chevette, 77. Tô torrado. Tá treinado, hein, Datão. Tá muito treinado, hein. Mano, eu tomei na… Eu tava rindo já, só que em silêncio. Deve estar na brasa. Tá passando o Vaselina pra não estourar. Pra não cozinhar com o miolo. Deve estar com aquele olho e ovo cozido, tá ligado? Na moral, velho. Tô com a barriga do Ian. Para, porra. Vai te fuder, velho. Tá foda, hoje tá foda. Porra. Torrado tá num delay da demônio, velho. Eu já quero dar moral, caralho. Porra. É difícil. Mas não dá. Porra. Dá delay esse bagulho aí? Dá delay? Olha, ele vai começar a rir agora. Não, caramba. Não bate, porra. Não usem isso, já. Tá ligado que a tumb vai ser aqui, né, velho? A tumb? A tumb? É o quê? Tumba? Porto? Tumba-tumba-tumba-tumba aí. Ó. Mano, esse bagulho de freio aqui é muito pica, velho. É da hora, mano. Eu não gostei, não. Eu tô em último mesmo? Sérião? É verdade. Ah, não sei a sua surpresa, por quê? Em outras várias oportunidades, você tava em último. Ah, caramba. O sete pelo tá entrando errado no espiral, velho. Fala mais, Mike. Quem que tá em primeirão? Opa! Embrasei de pirulitando dentro do tubo aqui. Como? Que nem um maluco, velho. Conhece o mudasco? Tubo? Tem tubo aí? Conhece o mudinho? Tem, cara. O mudinho tá na frente, esse bicho. Porra, eu tô falando pra caralho. Eu não tô no mudinho não, porra. Mudinho safado. Não tem vergonha na cara não, careca sem cabelo. Só pra tu ter uma ideia, eu passei agora, Datão, na… No freio. No freio. Fala aí, Mike, pô. Fala aí, Mike, pô. É o caralho. Ah, cabreizei! Mais uma, velho. Caralho. Finaliza aí não. Aguenta aí, aguenta aí. Segundo não finaliza não. A thumb, a thumb. É, Datão. Na curva aí tá ruim, Datão. A questão é que meu carro é mais fraco. Eu vou ver o cross. Carro, bora. Carro. Ah, velho, ia finalizar isso de filha da puta. Vai, 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 vai. Será que dá tempo? Acho que não dá não, né? Acho que dá, hein? Não, não, não. Já era, Mike. Acho que dá, hein, Mike. O torrada que tá na sua frente entrou no tubo agora, mané. Você tá laçado. Não, eu já saí do tubo. Vai dar não, 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 vai dar não. Vai, Mike. Vai, Mike, vai. Vai. Quatro. Olha aí. Mano, é no final dessa curva aí, Mike. Puta que eu pariu, Mike. Que merda. Segura mais um. Que bosta, cara. Mas essa mais fica tudo. Mano, o que me fez perder foi o meu primeiro erro. Essa vai só pela thumb, ô, Mike. A thumb vai cada hora naquele salto ali quando a gente vai pro espiral. Que merda. Imagino. Fazer o que, né? É isso, cara. É, eu não... Obrigado.